Gente, boa tarde. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma chaleira que eu comprei de bico fino, que eu tava procurando, só tinha pequenininha. Gente, olha que coisa maravilhosa, tá vendo aqui? Ela é uma chaleira de inox, deixa eu abrir aqui, ó, de inox, aqui ó, que eu comprei pra fazer café, que eu queria fazer o café com uma... pra passar bem pouquinho água no café, porque quando você bota uma leiteira ou uma chaleira comum, a leiteira, a água sai esparramada, sai muito, ela dá por cima da vaza um pouquinho. E a chaleira, o bico normalmente não é fininho assim, também não cai pouquinho como eu queria, né? Então, gente, eu achei essa aqui na internet, eu achei maravilhosa. Tô mostrando pra vocês aqui que vale a pena você comprar, aqui ó, ela tem, acho que é um litro e meio, né? Tá vendo aqui, olha? Essa marca aqui, olha, tá vendo? Essa aqui é... na capa tá branca, mas ela é preta, tá vendo? Gente, olha, vocês podem comprar, que tá aprovada essa chaleira aqui, que eu compro pra fazer café, pra botar água no arroz, qualquer coisa, né? Uma chaleira. Parece um bule também, você pode botar ela como bule, mas também como chaleira, ela vem como chaleira, né? E eu sei que a gente quer, assim, muito boa, eu tô muito procurando, nem bule mais de mercado você compra, né? É mais aqueles bolhos grandes, com aquele bico meio grosso, e eu achei esse achadinho aqui, pra mim é um achado, gente. Então, eu vou mostrando pra você aqui, se as vezes querem comprar, não sabem onde comprar, eu comprei na internet, gente. Eu acho que foi R$ 84,00, e também ele é preto, né? Mas eu boto um fogo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, aqui, ó, ó, ele vai ao fogo, não danifica isso aqui, só que eu também, gente, eu coloco no fogo, tem uma boca maior e uma boca menor, né? Isso eu coloco na boquinha menor, na boca menor, não coloco fogo muito alto. Então, gente, olha, aprovado, pode comprar essa chaleira aqui de bico fino, que é maravilhosa pra fazer café. Eu faço café aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá vendo aqui? Eu pego esse bolho aqui, que eu tenho pequenininho, tá vendo? Um bolho de café, que eu não gosto, gente, eu não gosto de café de cafeteiro, eu não gosto de café mais de coador de pano, eu tenho nojo, você tem que estar higienizando em toda hora. Então, eu vou fazer até um vídeo aqui pra vocês, qual o melhor coador de café que eu faço meu café aqui. Essa agora, no momento desse vídeo, pra mostrar pra vocês a minha chaleira, tá, gente? Se vocês gostaram, eu vou dar um like, lembrando que tudo eu coloco no canal, trepedular com ele e medeiro, gostando de várias dicas de planta, de receita, tá bom, gente? Beijinhos. Aqui, gente, ó, já ferveu a água, agora eu vou passar aqui no café, tá vendo? Aqui, ó, aqui o bolinho de café eu coloquei, e esse aqui é o café que eu uso. Gente, o café também, eu não uso café à vaca, eu gosto de mandar moer o café na hora, tá? Eu não comprei aquela máquina de moer o café, mas eu vou comprar aqui, você pode comprar em grão. Só que esse aqui, eu vou no mercado, ele moe na hora, esse café aqui, gente, ele é maravilhoso, cheiroso. Agora eu vou passar pra você aqui, pra você ver aqui, deixa eu botar na mão de cá, pra poder você ver como é que eu coloco a agulha aqui nele. A chaleira, olha aqui, gente, ó, o que que eu falei aqui é bom, ó, olha bem como é que vai, ó, bem pouquinha água, tá vendo? Pra fazer café? Gente, essa chaleira aqui, olha, eu vou te contar, hein, muito, eu não gostei não, gente, eu amei. Olha que eu tenho procurado ela há muito tempo, eu não me liguei muito pra procurar na internet. Mas, na internet tem várias dessas, gente, várias. Tem também menores, eu comprei a grande, por quê, gente? Quando eu quiser fazer muito café, eu já fervo água de uma vez só, porque aqui em casa, quando tem visita, eu faço dois tipos de café. Um café no bule que eu gosto com açúcar, um café na garrafa térmica sem açúcar, entendeu? Pena que não dá pra sentir o cheirinho daí, né, gente, ó. Ó, vai colocando bem pouquinho a água, tá vendo? Ó, pra vocês verem também, ó, como é que, olha ali, olha. Tá vendo ali como é que a pessoa falou que vaza o pó, olha como é que não tem pó nenhum, tá vendo, gente? Só o café mesmo, olha. Falou que vaza muito pó, que passa o pó. Ó. Show de bola, né, gente? Ó. Se vocês também puderem comprar, gente, o café moído na hora, é outra coisa. Porque dizem também que o café é avato, é misturado, né, com muita coisa. Esse aqui não. Você vê, menina, colocar só os grãozinhos de café e moer. Show, né? Show.